E aí pessoal, como combinado, estou aqui no estúdio, vou gravar agora, já deu o rec aqui Tudo pronto aqui no Protuso, estou com o meu TRX Betovin Garcia na mão Vambora? É, estou tentando fazer esse vídeo E vou gravar um sertanejo aqui, de uma dupla lá de Goiânia, que eu vou participar do DVD deles E é um sertanejo que eu sempre gravei no meu TRB Que é para mostrar para vocês o som do meu TRX Betovin Garcia Esse é o som das caixas aqui, agora eu vou mostrar os sons lá de dentro, tá bom? Estou usando aqui o meu Cabo Panthers e minha Correia 91 Guitars Essa é a minha Correia que eu prendei, é a de Castelli, por causa de quem? Uhul, vambora Então está tudo pronto, para a estoura, para o ator de galho Rec play, vou inventar umas modas para destacar o som do baixo, valeu? Fica esse clichê, hein? Bora E todos os abraços que eu já te dei Não esqueça o perfume que eu também comprei Joga no lixo, lixo O coração gritando ao teu nome Se por fora eu tô quebrado, cê já fez O final disse, triste, triste, triste Eu não vou suportar o processo de outro meu lugar Não tem melhor versão, você não vai achar Tô me jogando na boca do povo Oh, deixa que esse dia vai chegar Eu não tô nem ainda ligado a você pegar Oh, deixa que esse dia vai chegar Tendo você procurar por aí Piado que o outro e a melhor versão De bom que estava aqui Eu não vou suportar o processo de ocorrência De melhor versão você não vai achar Tá me jogando os namorados um pouco Deixa, esse dia vai chegar Você vai pedir pra voltar Eu não vou nem ainda ligado que você fez mal Oh, deixa, melhor eu acessirar Tendo você procurar por aí É o pior do que o outro e a melhor versão De bom que estava aqui E esse dia vai chegar Você vai pedir pra voltar Eu não vou nem ainda ligado que você fez mal Eu não vou nem ainda ligado que você fez mal É isso aí TRX Petrovinho Da Garcia Valeu Uh, olha Agora eu vou adiantar por aí Aqui, ó Desabando Bora Bora Obrigada.